fala pessoal beleza eu sou o papel seja bem vindo ao meu canal bom vamos dar continuidade então na nossa nossa série do game subnáutica esse é o nosso terceiro vídeo do subnáutica se você ainda não acompanhou nem o primeiro e nem o segundo vídeo na descrição desse vídeo vai estar um link é só você clicar nesse link você já vai ser encaminhado para os dois vídeos da os dois primeiros vídeos da nossa série e se você já assistiu o primeiro e ainda não assistiu o segundo aqui no card aqui em cima vai estar aparecendo aí o segundo vídeo aí pra você está assistindo beleza então seguinte é qual vai ser o nosso objetivo para hoje tá bom objetivo para hoje o seguinte cara eu quero tá fazendo ó eu vim aqui no último vídeo eu consegui o scanner do simult então eu quero nesse vídeo está fazendo o simult para daí ver se já no próximo vídeo já volta conseguindo e mais para as profundezas com o simult tá se você não me engano aí quando você faz ele ele consegue chegar acho que até 200 metros da profundidade do mar tá só que pra eu conseguir fazer é para conseguir fazer né o simult eu primeiro eu primeiro tem que fazer a baia portátil de veículos tá então a baia portátil de veículos eu vou usar a célula de energia o simult também usa a célula vou ter que fazer duas células de energia eu vou até marcar aqui eu vou marcar o simult também e a barra de titânio beleza barra de titânio também lubrificante e vidro então eu vou marcar a célula de energia que eu preciso fazer o ouvir e o lubrificante o vidro eu já sei que vou fazer e fora isso tá é não adianta nada eu ter o simult eu preciso também fazer o pigway no meu traje de de mergulho tá vocês sabem que quando eu chego a mais de 100 metros de profundidade e dá uma mensagem falando que a minha é que a eficiência do oxigênio ela começa a diminuir na começa a acabar muito rápido porque eu não tenho equipamento que ele ficar abaixo de 100 metros né então cara eu vou ter que fazer que fazer o pigway também no equipamento e o equipamento você dá uma olhada aqui ó acho que é aqui ó eu vou ter que fazer deixa eu ver olha eu acho que eu nem tenho ainda para fazer ó eu tenho kit de primeiros socorros eu não tenho ainda cara o pigway tipo tá fazendo eu não tenho ainda que o pigway da roupa de mergulho cara isso é complicado se eu for fazer o simult eu vou ter que ficar até no máximo 100 metros bom deixa eu ver aqui é o reator vai vai explodir se tinha alguém lá já era velho tá amanhecendo agora, ó, aí ela explodiu e veio o traje antirradiação, beleza mano, então a gente pode fazer o traje antirradiação, tem que esperar ela explodir então pra vir o traje, deixa eu dar uma olhada aqui nesse traje, traje antirradiação, preciso de chumbo, eu não tenho, só tenho um de chumbo e a malha de fibra eu sei como é que faz, essa malha de fibra eu pego aquela plantinha onde que dá aquela paradinha amarela ali, aí eu consigo fazer fibra com ela, essa malha de fibra, mas eu preciso de chumbo, eu não tenho chumbo, eu vou ter que ir atrás de chumbo, bom, beleza mano, eu preciso pegar um chumbo ali, vamos atrás do chumbo, deixa eu ver esse sinal de socorro, o que que é, recebendo pedido de socorro, pré-gravado, reproduzido, aqui a cápsula de sobrevivência 3, enviamos nossos coordenados, estamos tapando alguns buracos, nosso siglete de emergência, então se acabarmos atrasando para o ponto de encontro, não entrem em pânico, ok, e também não voltem para casa sem a gente, é sério, localização do sinal enviado para o PDA, bom, mas eu acho que a cápsula, eu já fui nela né, se eu não me engano eu já achei essa 3 cara, deixa eu ver, acho que ele apareceu, tá lá, cápsula de sobrevivência 3, bom, eu vou, eu preciso ir atrás desses materiais aqui, então vamos lá cara, o que que eu preciso, para fazer a célula, silicone, para fazer o silicone, é a plantinha, eu não marquei, tá vendo, para fazer o silicone também, é a plantinha amarela, ok, eu vou sentir da lá a cápsula, deixa eu colocar o meu, não, sai mapa isso, ela está com 26 de energia né cara, eu acho que é melhor eu começar a economizar um pouco com essa energia dele viu, vamos ver se eu consigo fazer, ó, eu já estou aqui já, já vamos pegar já, preciso pegar quantos para fazer a fibra, uma será que faz, pega, ocupa muito espaço será, cara eu vou levar duas, boa, ali embaixo ali, ai, peraí, vou subir, porque o oxigênio já está acabando, respira, boa, cadê, aqui, eu preciso pegar, acho que, para fazer né, é alguma que para fazer o lubrificante, eu tenho que pegar então, opa, eu não escaneei ainda, aquele peixe chato vindo aqui, cara, sai daqui, aí ó, saco, mano, é sério, velho, a hora que eu tiver mais oxigênio, eu vou matar esse bicho, velho, eu vou matar esse peixe, bom, ali, preciso pegar mais um, e agora, cadê a, o socorro está lá, bom, eu estou chegando já no socorro, deixa eu subir para pegar o oxigênio, bom, a célula de energia, então o silicone já está pronto para fazer a célula, eu preciso fazer duas baterias, tá, a bateria a gente usa, os robomelo ácido, e o que mais, o que mais que eu uso da bateria, eu vou colocar ali também, para fazer a bateria, que eu esqueci, cara, de novo aquele peixe chato, mano, sai do meu pé, cara, saco, velho, sai, botão PDA aqui para eu pegar, dados, ok, tem aqui para mim escanear uma parte do sigo, eu já tenho, não, o sigo, o sigleite, sigo, vou falar sigo, vamos falar, como eu já tenho, mas ele vai dar, bateria, cara, preciso saber a bateria, a bateria é minério de cobre, tá, vamos bateria que eu vou precisar, duas baterias, são duas baterias, né, para estar fazendo a célula, então eu preciso pegar dois ali, beleza, o que que tem aqui dentro, tem uma coisa nova aqui, o que será que é, Bahia portátil de veículos, tá, eu já tenho, né, a Bahia, né, eu só preciso do, dos itens para estar fazendo ela, e perto que eu nem coloquei ali, né, cara, eu tinha visto aqui uns cogumelo ácido, será que está ali em cima, acho que está ali em cima ali, ó, aqui, ó, bom, cogumelo ácido eu vou precisar de quatro, né, são dois cogumelo ácido para fazer a bateria, então são, aqui, uma, uma, uma bateria, duas baterias, para fazer a, ah não, são, preciso de mais, preciso de oito, eu preciso de duas células, então pego aqui mais quatro, boa, tá, então duas baterias já está feita, a barra de titânio, eu vou levar um, um resto de, tem espaço, tem um pouquinho só de espaço, cara, eu vou pegar um resto aqui de, ó, quartzo, eu preciso para fazer vidro, e eu vou pegar um, ah, cara, peraí, mano, tem um material, o que que tem aqui, titânio, ah, beleza, já estou pegando a titânio, então está de boa, o que que tem aqui dentro, a arma, né, a arma, ela vai me, ela vai me dar titânio, só porque eu acho que eu já consegui descanear a anela, aqui também tem alguma coisa, caso não consiga entrar ali dentro, bom, preciso voltar e descer ali, que ali tem alguma coisa, acho que eu não tenho, não sei, aí daqui eu já vou lá para a base, para eu estar fazendo, já algumas coisas, cara, porque eu já estou com o inventário full, eu já posso estar fazendo algumas coisinhas já, onde é que está, ali, bem ali na parede, deixa eu ver se eu consigo escanear, descendo assim, ó, o que que é isso aqui, a Bahia é portada de veículos, bom, ok, então deixa eu voltar lá para a base, eu vou voltar para lá, porque eu já vou fazer algumas coisas já, tá, já tenho muito material já, eu já posso estar fabricando algumas coisas, será que eu já consigo fazer a Bahia de veículos, silicone, eu já tenho os itens aqui para estar fazendo silicone, eu acho que eu já consigo fazer a Bahia de veículos, hein, ah, preciso tirar o cobre, né, se bem que o cobre, acho que está lá, não, preciso ver, cara, se eu tenho bastante cobre, pô, eu estou longinho, né, vamos usar o nosso maquininho, para um pouquinho mais rápido, é, bem mais rápido, ok, estamos chegando, chegamos, então vamos ver se eu já consigo fazer direto a Bahia, ah, ele já está fazendo, ah, ele já está fazendo, eu tenho cobre, então beleza, a Bahia eu acho que já está pronta, eu não tenho chumbo, para estar fazendo se mute, vou até olhar aqui, se eu tenho chumbo ali dentro, beleza, a Bahia está pronta, ok, deixa eu ver, guarda ela aí, chumbo, tenho chumbo, ó, eu tenho um chumbo, então eu já consigo, acho que fazer o nosso, se mute, cara, ó, chegou outro aviso de socorro, depois eu vejo, eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, falta ainda, falta ainda, 2, preciso sair, preciso achar ferro, setor de consulta, não, depois eu solto ele, preciso achar ferro primeiro, ah, eu fiz aqui, ó, um depósito, um depósito, um armazenzinho, acho que dentro deve ter, quer ver, aqui tem, beleza, bom, eu vou soltar aqui perto, pra gente estar fazendo agora, no se mute, ó, vou soltar, deixa eu ver, aqui, ok, tá ali, vou subir nele, vamos ver, agora a gente vai conseguir fazer o nosso se mute, ó, ah, moleque, será que vai dar pra fazer? será? tá lá, tá fazendo, aí sim, hein, ó, o se mute é o modo de transporte rápido e seguro, beleza, mano, ah, fizemos aí, gente, já conseguimos, então, fazer dois objetivos desse vídeo, fazer a baia e fazer o se mute, beleza, mano, vamos lá ver ele, cadê ele, cadê, meu Deus, olha aí, até quantos, até 200 metros, mas eu não posso ter 200, por causa que eu, vai acabar a eficiência do oxigênio, cara, mas bom, vamos dar uma explorada agora aí, né, ó, ferro, olha o tanto de ferro aqui, cara, mas eu, o que que eu preciso pegar, mano, peraí, eu posso tirar essas coisas, o que que eu já fiz, preciso de chumbo, preciso de chumbo, pra tá fazendo, o traje, chumbo, então vamos atrás de chumbo, deixa eu tirar isso aqui, chumbo, vamos um pouco mais pro fundo, o bom é que não gasto oxigênio aqui dentro, então é só eu voltar aqui pra pegar oxigênio, chumbo, chumbo, cara, tem uns buracos, quer ver, acho que por aqui, tem algum buraco aqui, que eu posso tá descendo um pouco mais, ai, 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 sai peixe, peixe suicida, não, não tem aqui, eu tô a quantos metros? 82 metros, ai, ai, vai bater, aceita, ó, tem uma pedrinha aqui, que eu posso tá indo ali, tem um prata, acho que é prata que ele deu, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo, se não tem nada, tem ferro ali, pra gente depois fazer titânio, bom, não, não tem nada, vamos, vamos entrar aqui no nosso emult, eita, que isso, sal, o que que tem aqui, velho, nada, a 17, que eu já vim nessa cápsula, né, ah, tem um buraco aqui, mas o problema, cara, é que eu não posso, eu tenho que entrar aqui, e voltar rápido, olha só, quantos metros de profundidade, isso, cara, o problema com o oxigênio, meu, que vai acabar muito rápido, nossa, nossa, tá fundo já, hein, bom, eu vou deixar ele aqui, e eu vou explorar, é, tem que ser rápido, tem que explorar e voltar, olha o oxigênio, como é que tá indo lá, magnetita, é, cara, eu preciso de um, volta, espera, o que que tem aqui, eita, 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 buga não, bugou ali, cara, você viu, eu não consigo vir aqui, ó, cara, eu não vou poder planear nada agora não, volta, 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 que tá, volta, volta, que você tá, cadê, cadê, eu vou morrer, cadê, mas tá aqui, aí, ah, mano, vamos, eu não posso passar de 200 metros, ele quebra, saco, porque é muito fundo, pode ser ali, cara, vai, 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 vamos, pega aí, chumbo, não achei, né, puxando magnetita, magnetita, volta pro, pro simult, vai, 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 30 segundos, eu não posso ficar muito tempo aqui não, cara, eu vou acabar morrendo ainda, vai, eu preciso tomar água também, nem vi, ó, porque eu não tenho água aqui, como é que eu saio daqui agora, aqui, né, vou sair porque, não tá dando, preciso fazer upgrade no, no traje de mergulho dele, tem uma, uma pedrinha aqui, ó, bom, eu acho que eu não peguei chumbo, né, ela tá fazendo upgrade no traje, tomara que venha chumbo aqui, ó, necessito pelo menos um chumbo, isso ali é chumbo, acho que eu peguei, tinha um outro, tinha uma outra pedrinha por aqui, cadê, eu vi uma outra pedra, lá, lá embaixo, eu não vi, aqui, ó, é, preciso beber água, cara, vou voltar lá pra base, vou voltar lá pra base, vou, ó, se não, vou morrer, né, eu não quero morrer, né, cadê a base, lá, é, necessito com urgência, tomar água, beleza, bom, fechou, cara, o que eu queria fazer nesse vídeo, eu consegui fazer, a baia, e o simult, só vai faltar agora, o traje, né, eu acho que eu já peguei o chumbo, acho que eu já consigo fazer o traje agora, eu preciso tomar água, só, eu vou pegar ali, pode ficar aqui mesmo, cadê a minha faquinha, vou pegar, deixa eu desligar a luz dele, pra não gastar energia, né, é um peixe chato aqui, velho, é aquele puto barão, eu vou matar esse negócio, peixe chato, bom, água, necessito de água, vamos lá, ok, toma a aguinha, peguei chumbo, peguei, beleza, beleza, comer depois é, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, não, tá bom, tá enganado, bom, vamos fazer o traje, cara, acho que dá pra fazer o traje, antes de finalizar o vídeo, vem aqui, não, posso fazer uma bússola, ah, ué, mas eu não posso fazer a malha, será que eu não tenho ainda, tenho, quantas malhas que usa, são duas, são duas malha, vou ali pegar mais uma, por perto aqui, cadê, bicho chato, velho, tomara que quando ele morrer, não dê respawn, por aqui, nem sei, não sei que eu tô indo, aqui, peguei, peguei, não, não peguei, cara, vou voltar ali de novo, pegar, porque eu não consegui pegar, respirou, boa, cadê, acho que é daqui, que eu tenho que tirar, boa, base, vamos colocar o nosso, amiguinho aqui, pra ir mais rápido, aqui, o quê, e aí, ó, vamos fazer agora, o nosso traje, então, não dá pra fazer o traje ainda, porque, são dois chumbo, ah, então vai ficar pro próximo vídeo, cara, eu só tenho um chumbo, só, preciso achar mais chumbo, ah, que sacanagem, cara, pensei que ia sair nesse vídeo, Magnetita, sacanagem, viu, bom, vou fazer mais uma malha, só pra, já deixar aqui, né, ela ocupa quatro espaços, e a malha, quando a gente faz, ela ocupa só um, diminui o espaço, no nosso inventário, bom, então é isso então, pessoal, então o vídeo é esse, vou ficando por aqui, conseguir fazer aí, o que eu queria nesse vídeo, né, que era fazer, o nosso, simult, consegui fazer ele, e consegui também fazer, a baia portátil de veículos, então, pro próximo vídeo, vai ficar aí, pra eu estar fazendo, o traje anti-radiação, eu não sei se o traje anti-radiação, eu já vou conseguir ficar, abaixo de cem metros, tá, mas aí, se eu já conseguir, ficar abaixo de cem metros, com o traje anti-radiação, a gente já vai sair, pra explorar aí, os níveis abaixo de cem metros, beleza pessoal, então é isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, se você também gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ele é muito importante, falou pessoal, valeu aí, obrigado.